Fala galera, mais de uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, décima rodada. Tivemos nesta quarta-feira um confronto de dois times que não vivem um grande momento. Um está bem baixo, na zona de rebaixamento, passou por um momento complicado no seu estado e nitidamente está tendo reflexos, porque não consegue jogar em casa, vive viajando de um lado para o outro. Está tendo, sim, problemas táticos, técnicos, individuais, psicológicos. A situação do Rio Grande do Sul afetou muito o Grêmio. Isso não é desculpa. Se alguém falar que é desculpa, é uma insensibilidade do cacete. O Grêmio está passando por um momento complicado, sim. Mas, assim, não é triste falar. É o fato. A vida tem que seguir. O campeonato está aí, o Grêmio vai abandonar o campeonato? Não vai. O próprio Renato falou, a gente vai passar esse primeiro turno complicado. Segundo turno, a coisa dá uma melhorada. O problema é fazer um primeiro turno muito ruim, igual o Grêmio está fazendo. Mas eu coloco também a situação do Grêmio, não desmerecendo os clubes que o Grêmio vai enfrentar, mas o Grêmio está passando uma situação muito diferente de todos os outros, com exceção do Inter e do Juventude. Ah, Magalhães, mas o Juventude está conseguindo resultados, o Internacional está conseguindo resultados. Irmão, cada um é cada um. Não é porque o seu pai tem um tipo de problema que você vai ter. Não é porque eu tenho um tipo de problema que os meus filhos vão ter. Podem até ter, mas não necessariamente. Não é porque são do mesmo Estado que vai acontecer as mesmas coisas. Não é. Cada um reage de uma maneira. E o Grêmio está passando, sim, por um problema bem complicado. E o Fortaleza começou mais ou menos um ano, teve um momento muito ruim, e aí conseguiu depois se recuperar, acabou sendo campeão da Copa do Nordeste, e no último jogo, não tem nem como se falar que o último foi jogo. O que aconteceu com o Fortaleza e Cuiabá, não dá pra você falar que foi jogo. Eu estou tentando me lembrar aqui de um time de Série A, com o nível que o Fortaleza já atingiu, tem jogado tão mal do jeito que jogou. Eu estou tentando lembrar e não lembro. Sinceramente, eu até falei no vídeo, a impressão que dava é que os jogadores do Fortaleza estavam dopados. Estranho, estranho, foi uma das coisas mais estranhas que eu vi num jogo de futebol de Série A. Foi aquele jogo do Fortaleza, da última rodada. E se enfrentaram o mando de campo do Fortaleza. Placar do jogo, 1x0 o Leão do Psi. E aqui eu vou ser direto. O resultado foi melhor do que o jogo. Por Fortaleza, o resultado foi melhor do que o jogo. E pro Grêmio, mais uma vez, o Grêmio não faz uma partida inferior ao adversário e não ganha. O Grêmio não jogou muito menos que o Flamengo. O Grêmio não jogou muito menos que o Botafogo. Muito pelo contrário. Contra o Botafogo, achei até que o Grêmio foi melhor. E de novo, o Grêmio não faz uma partida inferior ao de Fortaleza. Mas não vence. E aí, as coisas se complicam. Mas, pro Leão do Psi, valeu muito mais o resultado, os três pontos, principalmente vindo de um sacode que tomou na última rodada, do que qualquer coisa. Não ia adiantar jogar bem e perder. O que o Grêmio queria era isso que o Fortaleza acabou fazendo. Não fazendo um grande jogo, mas vencendo. Porque o Grêmio precisa vencer. E agora o Grêmio, porra, tem um Grenal, que também não vai ser em casa. Acho que vai ser o Roto Pereira, se não estiver enganado. É bem complicada a situação do Grêmio. Mas o Fortaleza venceu por 1x0 e dá um bom salto na tabela. O Fortaleza não pode olhar nesse momento ainda pra cima. Ah, Libertadores, não. O Torreza do Fortaleza não pode olhar pra isso. O Torreza do Fortaleza ainda tem que olhar pra baixo. Se distanciar de quem tá embaixo. Lá embaixo. Porque ainda tá na segunda página do Fortaleza. Tem times com jogos a menos, igual o Fortaleza. O Fortaleza tem um jogamento. Mas tem times que tá acima que também tem um jogo a menos. Tem times que tá abaixo que tem jogo a menos. Então, cara, a gente tem que ir um passinho de cada vez. Então, é sobre Fortaleza 1, Grêmio 0, que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor de Fortaleza, do Grêmio. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal, agradecer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Pechat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal, exemplo, uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrano que tá do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que quer acompanhar o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui logo pra classificação. Com esta vitória, o Fortaleza está na 12ª colocação, com 13 pontos e um jogo a menos. Se ganhasse um jogo a menos, vai a 16. Hoje, com 16 pontos, estaria na frente do São Paulo. Lógico. Bragantino vai jogar, Internacional tem dois jogos a menos, Atlético Mineiro tem dois jogos a menos, Juventude tem um jogo a menos. Mas daria um salto e talvez terminaria a rodada na primeira página. Aí sim, poderia começar a olhar pra parte de cima. Mas ainda tem times que vão jogar. Deixa eu ver. Não, 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 não. Não. Quem vai jogar ainda é o Vitória. Mas o Vitória só chega a nove pontos. Então, o Fortaleza vai terminar, o Fortaleza vai terminar essa décima rodada na 12ª colocação. Ou seja, na segunda página. Ainda olhando pra baixo. E o Fortaleza tem que olhar pra baixo. Por quê? O primeiro time na zona de abaixamento é o Corinthians, com sete pontos. Está ali a seis pontos de diferença. Tem que aumentar mais. Dá uns nove, dez pontos diferentes pra zona de abaixamento. Que aí ele já começa a olhar com mais tranquilidade, sem despreocupar com a parte de trás e olhando mais pra cima. Então, a vitória do Fortaleza dá uma certa tranquilidade. Lembrando que a torcida do Fortaleza, a gente tem Fluminense na última colocação, temos Grêmio na zona de abaixamento, temos o Corinthians na zona de abaixamento, se o Vitória empatar amanhã, o Vasco entra na zona de abaixamento. Tem uns quatro gigantes. Tem times que tem torcida que já não acha mais o Vasco gigante. Mas tem uma torcida enorme. A torcida do Vasco é uma das duas maiores do país. Imagina, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Na zona de abaixamento. Pode acontecer isso. Então, é um perigo pra todo mundo que tá em cima. Lógico, quando o grande entra na zona de abaixamento é complicado pra sair. Mas ainda estamos na décima rodada. E o Grêmio? O Grêmio tá na décima oitava rodada. Na décima oitava posição com seis pontos. Pode perder essa posição por vitória. Se o Vitória empatar, o Grêmio é o penúltimo colocado. Se empatar, o Grêmio é o penúltimo colocado. O Grêmio, lógico, tem dois jogos a menos. Tem dois jogos a menos. Pode ainda reverter. Ganhando um desses jogos a menos aí, já sai. Já dá, já dá, tira a cabeça do Lodo. Mas, o si. Não, Jó. O Grêmio nos últimos cinco jogos perdeu os cinco. E o Fortaleza nos últimos cinco jogos empatou um. Perdeu dois. E ganhou dois. Ou seja, a do Fortaleza tá melhor. Então vamos aqui pros números da partida rapidamente. A gente olhando os números da partida, cara, a gente vê, lógico, né, que os dois times tiveram jogadores convocados. Tanto o Fortaleza quanto o Grêmio, dois de cada time. Mas isso, sinceramente, na minha opinião, não tem influência muito grande. Lógico, você acaba ficando sem um zagueiro, igual o Fortaleza tem, sem o cara na frente, que é o Kevin. O Grêmio perde jogadores ali no meio-campo. Mas não é por isso, na minha opinião, que o momento não é dos melhores em relação ao futebol. Se você pegar os números, os números são todos favoráveis ao Fortaleza. Mais chutes, mais chutes em direção ao gol, posse de bola, precisão. O Fortaleza fez mais faltas também, né, em relação a isso. Cartão de amarelo ficou parelho, três a quatro. Ou seja, o escanteio teve mais o Fortaleza, ou seja, os números ficaram todos a favor do Fortaleza. Mas o primeiro tempo, o que que aconteceu? O Fortaleza, de cara, já estava mais organizado que o último jogo. E começou tentando pressionar, tentando abrir o jogo. E o Grêmio, marcando, tirando os espaços, jogando de propósito o Fortaleza para o lado, né, tentando neutralizar o centro-avante, e o Fortaleza não conseguia ir pelo meio, tentava ir pelo lado. Quando ia pelo lado, não estava tendo uma finesse. Estava errando muito passe. E quando não errava muito passe, tentava driblar. E aí, perdi a bola. Ou seja, o Fortaleza tentava criar, mas no último, no último terço, como dizem hoje, a coisa não estava andando. E o Grêmio foi aos poucos entendendo. Não era muito difícil entender como o Fortaleza estava. E o Grêmio se ajeitou e começou a igualar o jogo. E por boa parte do primeiro tempo, o Grêmio ficou melhor. Ficou muito mais organizado, muito mais bem espalhado. Só que o Fortaleza não estava mal. Tinha a situação do ataque, que estava, no último terço não estava legal. Mas estava conseguindo neutralizar o Grêmio ali, porque estava bem encaixado. Estava dando pouco espaço ao Grêmio. E aí, acontece de começar a chover. Começa a chover, o jogo começa a mudar um pouco o formato. E aí tem o gol do Grêmio de pênalti. O pênalti, cara, é a bola jogada dentro da área. O Tite dá um empurrãozinho no zagueiro do Grêmio. Só que o zagueiro do Grêmio faz um teatro. O zagueiro do Grêmio faz um teatro. Teatro como? Joga as mãos para o alto. E aí a bola é lançada, acho que foi o Tinga, que tentou dar uma bicicleta. Bate até no braço do cara. Por quê? O cara sentiu que teve o braço nas costas dele. Só que ele deu um salto, ele deu um mergulho, ele fez um teatro. Ou seja, ele optou pelo teatro em tentar intervir a bola. Porque se ele pula em cima o Tinga para tentar cabecear, o Tinga poderia acertar a cabeça dele, poderia acontecer um montão de coisa. Mas dificilmente aconteceu o pênalti. Ele tentou fazer um teatro e se deu mal. Ah, será que aquele empurrão nas costas era suficiente para desequilibrar daquela maneira? Não. Poderia desequilibrar, mas não o teatro que ele fez. Essa é a minha opinião. Eu acho que o juiz deu o pênalti porque percebeu que aquele empurrão até teve alguma força. Mas não para o teatro que o zagueiro do Grêmio fez. Então o juiz foi lá, marcou o pênalti. O jogador do Fortaleza bateu e fez o gol. Passaram cinco minutos, campo molhado, já encharcado. O Pepe, que não é um garoto violento, foi aqui do Flamengo, dá um carrinho, dá carrinho em campo molhado. É pedir para dar M. Ele não foi com a perna esticada, igual alguns jogadores fazem. Nós já vimos alguns jogadores entrando do jeito que o Pepe entrou, dando carrinho, mas com a perna esticada. Eu vou te dar um. O Fagner, do Corinthians, faz isso direto. Ele vai com a perna esticada. Ele vai para machucar. E o Fagner já quebrou os dois, que nem jogam mais. O do Flamengo, então, que jogava no Flamengo, o cara teve que encerrar a carreira. Mas ele não. Ele foi com a perna recolhida. Mas bateu, sim, as travas. Foi imprudente. Aí foi expulso. E aí, termina o primeiro tempo, o Grêmio perdendo de 1 a 0, com o jogador a menos. Porra. O que estava difícil, fica pior ainda. Aí você viu o Renato no banco de reserva com a capinha, por causa da chuva. Tipo assim, meu irmão, o que faz é essa? Complicado. Vai para o segundo tempo. O Fortaleza não faz um grande segundo tempo. O Fortaleza não consegue, não consegue, na minha opinião, fazer a superioridade. Aquele 1 a mais não consegue. O Renato muda o time, muda ali o formato. O Grêmio fica mais organizado que o Fortaleza com o 1 a mais. O Fortaleza tenta explorar o contra-ataque. Só que o Voivoda, ele não queria ficar atrás. O Voivoda fez mudanças para jogar o time para frente, para ampliar. Porque o 1 a 0 era perigoso. Então o Voivoda não ficou com a bunda na trave. O Voivoda, na minha opinião, fez certo. Ele botou o time para frente. Só que os jogadores do Fortaleza, o Matiuca e outros que entraram. Porra, se você tem um jogador a mais, o que você faz? Toca a bola rápido. Você agrupa e toca a bola rápido. Porque você vai se agrupar por um lado, a defesa vai vir. Pô, vai ter pelo menos um solto do outro lado. Você toca rápido e inverte, toca rápido e inverte. Você vai matar o adversário, porque você tem um jogador a mais. Mas não, toda bola que pegava, que esticava, queria driblar. Toda bola que pegava, queria driblar. Então o Fortaleza foi perdendo oportunidades. Foi perdendo oportunidades. Porque não sabia o que fazer com a bola. Pegava a bola, pegava contra-ataque. Eu faço o quê? Eu caso, compra bicicleta, chupo cana, subi. Eu faço o quê? Porque teve até um pênalti, que não foi pênalti, não foi nada. O juiz marcou o pênalti, depois ele não voltou porque não foi nada. Foi no mano a mano lá, o Matiuca entrou na área, pisou no pé do cara. Pra mim também não foi nada. O juiz foi e não marcou. O Grêmio, até mesmo com 10, o Grêmio tava mais organizado e criou algumas oportunidades e teve uma grande chance. Acho que foi o Natan, o garoto Natan, teve uma grande chance de empatar o jogo. A bola bateu na trave, no chute agora não me lembro de quem foi, bateu na trave, sobrou pra ele e isolou. Na boa, amigo que eu tô do Fortaleza. Do jeito que tava o jogo, do jeito que tava a situação, o Grêmio merecia empatar, cara. O Grêmio merecia empatar, porque tava fazendo por onde? Porque o Fortaleza tinha chance, mas os jogadores, irmão, perdendo chance e não sabia o que fazer na frente do gol, pô. Não sabia o que fazer na frente do gol. Perdi a oportunidade de ver ele tocar, queria driblar e na maioria das vezes queria driblar. O Tinga, eu acho que é esse lance que a bola bateu na trave, o Tinga me pega a bola lá de trás e vai tentando levar a bola lá pra frente. O Tinga tinha feito isso no primeiro tempo e funcionou, quando tava 11 contra 11. Porra, mas, irmão, acabando o jogo, canto pesado, porra, ele pega a bola, por que que eu não toco? Ah, não, o Tinga foi levando a bola, foi levando a bola, o que que aconteceu? Perdeu a bola, o Grêmio pegou contra-ataque e meteu a sua bola na trave. Se tomou gol, é cooperador Tinga. Pra que eu fazer aquilo? Então, cara, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, fez um bom segundo tempo, mesmo com um a menos. O Fortaleza, cara, fez o gol, mas não fez uma boa partida de novo. Lógico, melhor do que a última, mas não fez uma boa partida não. O Grêmio não foi o partidaço, mas o Grêmio fez uma partida que, na minha opinião, eu não merecia perder. Essa é a minha opinião. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui, um abraço, tchau.